Olha lá, 8.4 cashback para não correntistas, 8.4 para não correntista do banco. Você vem aqui, gente, ó, 12% de cashback total na Nike, para quem é correntista. Então, eu estou dando um exemplo para vocês que, se você souber usar direitinho aqui, você ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Gente, imagina, R$1.000 o produto, você ganhar 10% de desconto é R$100. Muitos de nós temos cartões que te pontuam em cashback, mas, às vezes, eu acho que o cashback é somente eu usando no dia a dia para transformar em cashback. O que acontece? Muitos de nós, às vezes, cometemos erros e temos vários cartões de crédito que cada um te dá um benefício e aí eu acabo, talvez, perdendo naquele outro lugar que eu compro mais. Vou dar um exemplo para vocês verem. Muitas pessoas aderiram a esse cartão do Magazine Luiza, esse cartão Platinum que pontua 2% de cashback nas lojas do Magazine Luiza. Esse cartão, ele pontua o cashback, mas se você usar nas lojas do Magazine Luiza. No dia a dia, não pontua nada. Aí, eu tenho um cartão como esse daqui, por exemplo, que ele não me dá pontos e não me dá cashback se for apenas o débito. E aí, acontece. Eu acho que esse cartão não serve para nada. É um cartão gold que eu acredito que não serve para nada. Aí, eu tenho um cartão como esse, que pontua um ponto por cada dólar gasto, e acredito eu que esse cartão aqui não serve para nada. Por quê? Porque é um cartão com pontos. E aí, eu tenho um cartão, por exemplo, do Rappi, ou um cartão do Trig, ou um cartão do Banco Original, que gera cashback, e aí, eu acho que no dia a dia, eu usando esse cartão, eu só vou ganhar pontos ou cashback quando eu uso o cashback daquele cartão no dia a dia. Então, o que as pessoas pensam? Que o cartão com cashback, eu usando no dia a dia, já basta. Não basta nada. Errado. Erradíssimo. Então, o que eu quero que vocês entendam? E vocês aprendam a usar. Porque quanto mais vocês tiverem o conhecimento, mais força você tem para com aquele cartão que te dá o retorno. Por isso que eu falo para vocês, que sempre é interessante vocês terem um cartão que é adequado para o seu perfil. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? É isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, algumas coisas que muitos não sabem. Então, imaginem vocês, eu vou entrar no site, e vocês vão ver aqui. E eu não estou fazendo propaganda para esse site, não. Aqui é apenas uma ilustração, um exemplo. Ok? Pois bem. Eu vou dar alguns nomes. E aí você tenta associar o que eu vou falar aqui. Por exemplo, um cartão do Banco Pan, um cartão do Rappi, um cartão do Nubank, um cartão do Trig, um cartão do C6 Bank, da Caixa, do Bradesco, do Banco Brasil, do próprio Melius, do AMI, AMI, do Banco Brasil. Só para que você entenda, todas as bandeiras, Visa, Master, Elo, AMEX, AMEX, essas quatro maiores bandeiras. E até o Cabal, até o Cabal, tá? Até a bandeira Cabal, que são cinco bandeiras, teria condições de você ganhar cashback na sua conta. Tá? Mas vamos focar nas principais bandeiras, Visa, Master, Elo e AMEX. Tá? E vamos supor que o seu cartão seja aquele cartão que gera cashback, um exemplo, no site do Banco do Brasil. Não tem problema. Imagine você olhando isso daqui, ó. iFood, iFood, Magazine Luiza, Amazon, Americanas, Mercado Livre, Uber, Submarino, Ponto Frio, Extra, NetChoice, AliExpress, C&A, Shupi, Renner, Boticário, Marisa, Shoptime, Kabum, Adidas, Chain, Centauro, Fast Shop, Época Cosméticos, Carrefour, 99 Tax, Nike, Zatim, Natura, Sephora, Booking, Dell, Hotel Urbano, Compra Certa, Hotéis.com, e eu posso ver outras lojas, caso eu queira. Essas lojas, todas, te devolva, vai te devolver cashback. Te devolve cashback. Então, um exemplo, um exemplo, tá? Eu vou entrar aqui, na Americanas. 3% de cashback. Extra. 40 é 1.5 de cashback. Centauro. 5,5 de cashback. Quantos de nós não vamos nas lojas Centauro comprar uma camisinha de esporte, e nós não ganhamos nenhum real de desconto na loja. Mas se você comprar aqui, ó, e resgatar esse cupom, você ganha 5,5% de cashback. Mais, mais, o cashback do seu cartão de crédito. Então, imagine o seguinte, você vem aqui na Centauro, e pega uma camisa que custa R$100. R$100, a camisa custa. Você vai ganhar 5,5% de desconto. R$5,50. Só que o seu cartão de crédito te dá 1%. Então, R$100, ó, só pra você entender, tá? R$1,00 mais R$5,50, você ganhou R$6,50 de cashback. Que volta pra você na sua conta. Então, quando você entende de como fazer uma pesquisa e de como comprar, você acaba, ao invés de ganhar 1% de cashback, que o cartão te dá, você ganha 2, você ganha 3, você ganha 5, você ganha 6, você ganha 10%. Mas, pra isso, você precisa entender de como fazer a pesquisa. E eu tô dando exemplo pra vocês do Melios. Mas, por exemplo, você pode pegar o exemplo do Rappi, que se você comprar no aplicativo do Rappi, com o seu cartão, tem produto que chega ali a 5% de cashback. O mais 1%. O Banco Original, por exemplo, você vai usar lá no site do Banco Original, tem várias lojas, que se você pagar com o cartão do Banco Original, além daquele cashback que o cartão do Original te dá, que é 1,5, 1, 0,5, mais o cashback das lojas. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui interessante. Que vocês falam assim, ah, Leandro, é só pra quem é cliente. Não. Negativo. Quem não é cliente só nem pode. Vou mostrar pra vocês aqui, apesar de tu já ter feito um vídeo sobre isso, não são todas as pessoas que assistem os vídeos, né? Então acaba não tendo esse conhecimento. Por exemplo, o InterShop, tá vendo aqui, ó, esse banco InterShop no site, podem entrar pra vocês verem, chama InterShop, pra não correntista. Aqui no site, qualquer cliente, com qualquer tipo de cartão de crédito, pode comprar no shopping do Inter. Então você imagina o Submarino te dando 7% no cartão, por exemplo, do RAP. Ou o cartão do Banco Original, você comprando aqui, no Submarino, ganhando 7% de cashback, mais um e-mail do original. Ou o cartão da XP que te dá 1%. Ou o Trig, 1 e 3. Ou o próprio Magazine Luiza, vamos dar uma olhadinha? 3% do Magazine Luiza, mais 2% do cartão, 5%. Vocês estão me entendendo? Gente, hoje, hoje, só pra você entender, até supermercado, você pode fazer compras pelo aplicativo e ganhar cashback. você pode fazer uma mega de uma despesa pelo aplicativo, o mercado entrega na sua casa e você ganha cashback. ontem, eu comprei na Cobase, na Cobase pelo Banco Inter. Pesquisei na Cobase, pesquisei no Banco Inter e vi o preço da Cobase com a diferença de 1 centavo, por exemplo, 2 centavos. Só que se eu comprasse no Inter, eu ganhava 3% de desconto na Cobase. E como eu tenho o cartão do Banco Original, eu ganhei mais 1,5%. Então, eu peguei pra usar um pouquinho o cartão do Original, 3 com mais 1, eu ganhei 4,5% de desconto nas compras do Joaquim do Lipinho. Aí, comprei o saco de ração deles, 7,5kg daquela Shih Tzu, adulto, comprei ontem. Então, a gente, sabendo fazer compras no dia a dia, você que tem um cartão com cashback, você leva muito mais vantagem. E eu sei muito bem, tem muitas pessoas que não fazem isso. Apenas usa o cartão no dia a dia. Só que na hora de fazer uma merda de uma compra, não faz esse tipo de coisa. Poxa, entra aqui no site, olha que maravilha, 12% na Nike de desconto do Shopping do Inter, olha aqui, 12% na Nike, olha lá, 8,4% de cashback para não correntistas, 8,4% para não correntista do banco. Você vem aqui, gente, 12% de cashback total na Nike para quem é correntista. Então, eu estou dando um exemplo para vocês que se você souber usar direitinho aqui, você ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Gente, imagina, mil reais o produto, você ganhar 10% de desconto é 100 reais. para não correntista. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,